Vamos falar aqui de um assunto, né? Um assunto realmente muito importante. Primeiro, eu quero apresentar quem é a nossa entrevistada a partir de agora, é a doutora Clara Linda Alencar. Ela é médica, mas preside o Instituto Riso Movement. E a gente vai conhecer um pouquinho do Instituto e depois a gente vai falar de um evento que o Instituto vai promover domingo. Doutora Clara, muito boa tarde, bem-vinda ao Bora. E o que é que é o Instituto? A gente já está vendo, inclusive, aqui a sua fachada. Riso Movement. Ele faz o quê? Boa tarde, Simone. É uma alegria estar aqui com vocês. O Instituto Riso Movement, ele assiste pessoas com paralisia cerebral nas áreas de educação, saúde, assistência social e a parte de tecnologia, né? Nosso intuito é gerar oportunidade a essas pessoas e famílias para que elas possam ter cada vez mais inclusão e construção de uma vida mais acessível. E a gente vê aí, né, cenas do cotidiano do Instituto que existe há quatro anos. É uma entidade filantrópica que vive graças à paixão, posso chamar assim? Paixão da doutora Clara. Propósito. Um propósito. E ela envolveu nessa paixão e nesse propósito muitos parceiros. Mas é um instituto que vive basicamente de doação sem nenhuma relação ou contrato com órgãos públicos, nem governo federal, nem estadual, nem municipal. Mas mesmo assim, com todo esse esforço, faz esse trabalho lindo de atenção a pacientes, eu diria, carentes, mas que tem paralisia cerebral, que é algo grave, complexo, mas que não, por conta disso, precisa paralisar essas crianças. É dar cuidado para que elas possam evoluir. Exatamente. Essas crianças, elas precisam de oportunidade em tratamento, em saúde, em educação, para que cada vez mais elas possam alcançar a plena capacidade dela, né? O que é importante dizer é que na pessoa com paralisia cerebral, o cérebro não está parado. Então, o cérebro precisa ser estimulado e na criança, a gente sabe da neuroplasticidade cerebral, quanto mais eu estimulo, mais ganho essa criança tem. E o que o Instituto oferece para essas crianças no sentido de qualidade de vida e mais saúde, doutora Clara? Lá no Instituto a gente oferece atendimentos em saúde, psicopedagogia, fonoterapia, atendimentos médicos, né? Estamos montando a nossa reabilitação. Eu acho que a partir de dezembro ou janeiro a gente começa a atender essas pessoas na parte de reabilitação. Toda a parte de psicologia para as mães, garantia de direito para essas famílias, né? E a parte de educação. Nós estamos agora alfabetizando essas pessoas com paralisia cerebral, para que a gente possa verdadeiramente incluí-las em ambiente escolar. Tem jeito, tem como melhorar, tem como ter qualidade de vida? Porque algumas mães, pais, famílias, diante de um diagnóstico, acham que não tem o que fazer. Tem o que fazer? Tem muito o que fazer, né? Você pode transformar a vida dessas famílias, você pode interferir precocemente para que elas não tenham deformidades, dor, para que elas posturem melhor. Crianças que poderiam não andar, voltam a andar. Olha, escrevendo e tudo mais. Elas podem muito, né? Podem muito, podem muito. Elas nos surpreendem. O Enzo é que ele dança balé. Então, assim, a gente acha que não pode, mas do jeito dele, da forma dele, e às vezes até como a gente mesmo, eles podem muito. Agora, muitas famílias não procuram, muitas vezes, pela dificuldade de acesso a esses serviços. Como chegar ao Instituto Riso Movement? Lá no nosso Instagram, arroba Instituto Riso Movement, com Z, né? Tem o link do nosso contato, ela faz um atendimento social, que a gente chama de triagem social, e a partir daí ela é inclusa em todos os atendimentos que a gente faz. Não paga nada? Não paga nada, tudo gratuito. E como é que o programa, o Instituto, se mantém? A gente está vendo que tem uma estrutura linda. É, lá são 6 mil metros quadrados, né, de uma área, nosso espaço é alugado. Ele se mantém com doações de pessoas físicas, empresas que abraçam a causa, e doação minha, né? Hoje eu trabalho para manter a instituição. Trabalha para manter essa instituição. Então, eu gostaria de colocar aí, por favor, vamos colocar o Instagram do Instituto Riso, né? A gente tem aqui, pronto, aqui a gente tem um material muito bacana, que é, mas aqui não tem o Instagram, mas a gente vai reforçar aí com você. Até porque o Instituto Riso, com todo esse trabalho, com todo esse empenho, realiza pela primeira vez uma corrida, que é uma corrida de inclusão. Vamos falar agora do evento. É, domingo agora, né, 15 de outubro, às 6 da manhã, é a nossa primeira corrida de rua, né? Riso nas ruas, correndo por inclusão, né? A gente sabe que o Piauí, Terezina, gosta muito de correr, então a gente trouxe esse movimento para que as pessoas conheçam as pessoas com deficiência do nosso Estado, porque só paralisia cerebral, nós somos 17 milhões de pessoas no mundo. E onde essas pessoas estão? Nós não vemos essas pessoas nos restaurantes, não vemos no colégio, né? Aqui no Piauí nós temos uma pessoa com paralisia cerebral que nasce por dia. Onde essas pessoas estão? Um bebê com paralisia por dia. Então, onde essas pessoas estão? Então, o nosso movimento, além de inclusão, é mostrar que nós não somos invisíveis, nós estamos na sociedade, precisamos participar de todo o contexto da sociedade, desde saúde, educação, esporte, lazer, porque nós temos capacidade. Vamos só colocar aqui o post da corrida, porque esse é o convite, as pessoas ainda podem participar, como participar dessa corrida que acontece dia 15. É, dia 15. As inscrições estão no link do nosso Instagram, né? A entrega dos kits começa hoje, de 13 às 19 horas, e amanhã, de 9 às 13 horas, no Mercado dos Grãos da Dom Siverino. Vamos começar a entregar os kits. E domingo, 15 de outubro, estaremos lá, às 6 da manhã. E todo o recurso arrecadado com essa corrida, né? Com o riso nas ruas, vai servir como lá para o Instituto? O recurso da corrida vai ser revestido no pagamento dos profissionais para o nosso espaço de reabilitação que está sendo montado. Porque por mais que tenham voluntários, tem pessoas que trabalham, são profissionais que têm toda uma despesa e custo. É, é assim, nós acreditamos no voluntariado, no serviço voluntário, mas não tem como uma instituição filantrópica e profissionais trabalharem completamente voluntário, né? Então, assim, o serviço que a gente entrega é um serviço de qualidade, de transformação da pessoa, e o profissional que está lá se dedicando a isso precisa receber. Eu queria só que a senhora concluísse de novo, relembrando o Instagram do Instituto. Arroba Instituto Riso Movement. Riso com Z e o T mudo. Pronto, eu acho que coloca lá no buscador, já vai dar certo. Bom evento, parabéns pelo Instituto. Eu vou lá fazer uma visita ao Instituto. Tá bom. Obrigada. Vamos aí correr nessa inclusão maravilhosa. Paralisia cerebral não tem nada parado. Precisa estimular, porque eles são capazes. Exatamente. Obrigada, doutora. Tchau, tchau.